Salve, gordinhas e gordinhas da família Senhora, tudo beleza? Começando mais um videozinho e olha só quem tá aqui, na cozinha. Olá gente, essa seria uma boa muçulmana, uma boa mulher, cuidando da casa, eu só moro na cozinha. E olha só, feijão de novo. Sim, e não porque é a única coisa que eu sei fazer, e sim porque você gosta. Eu quero, eu quero, muito tempo sem comer gente, feijãozinho. E ela tá fazendo alvinho frito pra gente. Exato. Comer com arrozinho integral. E galera, muita gente tem perguntado, nossa, a Abby se converteu? Isso demonstra que o YouTube não tá entregando vídeo pra todo mundo. Então é por isso que você tem que assinar esse sininho que tá aí e também seguir as nossas redes sociais que estão na descrição, galera. Porque além de o sininho, se o sininho não te avisar que saiu vídeo novo, você tem as redes sociais, e também você vem aqui todo dia no canal, às sete horas, ou todo dia no canal, vem o horário que você quiser pra saber se é um vídeo novo. Porque o YouTube não tá entregando vídeo pra todo mundo, galera. Ele entrega pra uma certa porcentagem. Não é mesmo? Exatamente. E já é minha primeira pessoa que pergunta. Exato. E pra quem não sabe, nós fizemos um vídeo um bom tempo atrás. Algum... O quê? Dois meses? É, fizemos um vídeo explicando tudo direitinho sobre a minha conversão pro islã. É só você procurar AAB é muçulmana? Tipo, a maior pergunta é o nome do vídeo, tá? E hoje, 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 gordinha? Hoje, hoje é dia de quê? Tia, gente. Vem pensar! Sim, sim. Não sei se vocês viram os últimos vídeos, porque de repente o YouTube não entregou também, né? A gente avisou que ia fazer uma live com o nosso amigo Roger Vieira, do canal Roger Vieira in the USA. Mas vamos daqui a pouco fazer a livezinha, né? Eu tô animada. Aqui, galera! Olha aí, nosso amigo Roger na live. Quem participou, obrigado aí a todo mundo, ó. Eu vou mostrar aqui quem tá participando da live também, ó. Os irmãos Tilt, Vicibelo, Rogério Andrade, Suzy, Juan Abrams. Quem mais aqui, ó, que tá ali na live? Quem mais? Edson Soares. Mas, galera, ó, valeu aí pro nosso amigo Roger Vieira. Quem não conhece, a live vai ficar gravada, né? Isso, isso mesmo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram da live, que mandaram suas perguntas, tiraram dúvidas conosco. O link da live dele vai tá aí na descrição pra quem não perdeu a live, tá bom? Vai lá e assista também. Valeu, Roger! Brigadão, hein? Obrigada! Obrigado! E levar o lixo lá no lixo, né? Que lugar de lixo no lixo, levando dogzinho, né? Pra passear, barquezinho, comendo planta. E, galera, foi muito divertido. Eu quero agradecer aí ao Roger, né, gordinha? Sim! Eu me diverti demais. Eu realmente, eu adorei a live, adorei a entrevista. E o Roger é super gente boa, então eu recomendo o canal de vocês... De vocês... De volta do Roger. É, recomendo o canal dele pra vocês. Vou deixar aí, como eu falei, o link na descrição da live. E eu quero mostrar uma coisa. Cara, aqui isso acontece muito, né? Sim. Aí, é uma bicicleta aqui. No meio do parque, jogada e ninguém pega. Pois é. Né? Se fosse um véu. Aqui é assim, galera. Você vê essas coisas assim, já vi o Wii U uma vez aqui assim. Pegou chuva, pegou sol, pegou neve. Ninguém pegou. Aquilo também. A gente já vê coisas também no lixo que você pode pegar. Que a pessoa não quer mais usar em casa e tudo. Mas foi muito legal a entrevista aí com o nosso amigo Roger. E eu recomendo muito o canal dele que tem muita informação boa. Ele mora lá na Califórnia, galera. Então, é um outro lugar pra você ver outras ideias e outras coisas mais. Valeu, Roger. Tamo junto. Ah, outro dia já, né, gordinha? Sim. Dia de cinema. Dia de comida. E a gente vai hoje assistir o meu malvado favorito 3. Exatamente. A gente vai pegar um Uber aqui agora e vai pro... Um Lyft, na verdade. É, um Lyft, que é mais barato aqui em Nashville. E tem mais, né, mais opções do que o Uber. Nós vamos hoje num restaurante que é de comida? Cajun. Que seria, que país isso? É do nosso país, mas é de uma região pequena no sul do estado de Louisiana. E a comida de lá é bem diferente da comida americana que o resto do país come. E você falou que lembra muito, tipo, Bahia, né, no Brasil. Lembra um pouco, pelo menos. Pra mim, na minha opinião. O Gordinha. Oi. Você me trouxe num lugar de voodoo? Você vai me fazer comer voodoo? Não, eu apenas sou nome. Galera, meu pé voltou a doer hoje de novo. Olha que legal. Né? Pois é. Tá fisgando bonito aqui. E não tá inchado. Tá um pouquinho inchado. Na parte da frente, não é naquela parte que tava. Exatamente. Bom, vamos entrar aqui e ver qual que é. Então, galera. Acabamos de pedir aqui. Foi rápido, né? Foi. Quanto deu tudo? 27 e alguns 5 dólares. Então, o que eu posso falar pra vocês é... É estranho. Parece sopa. Sim. A gente não comeu ainda. A gente vai comer e provar e falar pra vocês. E outra coisa que é interessante. A comida Cajun, é isso? Costuma ser muito apimentada. Certo? Nem sempre. Depende do prato, na verdade. Sim, mas sempre vem algum jarro no prato. E aqui não. Vem separado. Sim. Porque sabem que o resto do país não curte pimenta. É verdade. Bom, prova aí pra você primeiro. Vai. É bom? Muito bom. Deixa eu provar aqui, galera. Ó, o W é de camarão. E o meu é de salsicha e com frango. Mistura aqui com arrozinho. Vamos provar. Cara, me lembra alguma comida do Brasil. Não. Mas não lembro qual nome. Sabe aquela... Parece aquela sopa que a gente faz no Brasil de feijão branco. Com... Com... Não sei. É uma... Já senti esse gosto que eu comi algo no Brasil parecido. Mas, ó. É gostoso. Se você vier nos Estados Unidos e na cidade, se você tivesse esse restaurante, vai e prove, cara. Porque... É gostoso, né? Rui não. E a gente veio mais pra experimentar e mostrar essa experiência pra eles também, né? Porque abriu recentemente aqui. Esse restaurante. Eu adorei. Esse fast restaurante. É. Eu quero voltar. Eu quero voltar. É bem gostoso mesmo. Bora comer, né? Bora. Galera, agora a gente tá aqui na TJ Maxx. Uma coisa que eu quero falar pra vocês da comida lá. Se caso vocês forem comer a comida, esse tipo de comida. Quando tem linguiça, tomem cuidado. Aqui tem um pouquinho de pimenta. Entendeu? Só um pouquinho. E eu tava falando com a Abby, meu pé tá doendo de novo, galera. Se fosse gota realmente, se é, como falaram que é. Já era pra estar lá melhor. Exatamente. Melhorou e piorou. E tipo... Parece que é algo no osso. Sei lá, mano. É bem estranho. Na segunda-feira eu pretendo ligar pro plano de saúde e falar que precisamos de um médico urgentemente. E eu vou tentar marcar uma consulta o mais rápido possível com alguém. O negócio agora é ver o que que é. Porque a mulher falou, se fosse gota ia melhorar em alguns dias. E já faz quantos dias? Quatro? Melhorou, mas... É, melhorou e piorou. E eu tô tomando remédio. Normalmente. Remédio pra dor, não tá passando. Será que é algo no osso? É isso que eu tô pensando. Pode ser algo no osso, mas caramba, eu não sei. Eu não sou médica, sabe? Eu não faço a mínima ideia. Sei que eu tô confusa. Eu vou compartilhar minha vida com qualquer um. Eu realmente espero que você seja o único. Ai, me vê a música para distraire os meninos. Gordinha? Chegamos, galera. A gente veio numa sessão mais cedo. Pagamos um pouquinho mais caro. E aí quando a gente chega em casa, a gente vai explicar o porquê. E também fala o que a gente achou do filme, não é mesmo? Exatamente. Tá complicada a situação. Sim. Eu, da loja até aqui, eu demorei quantos minutos? Quase 10, e normalmente demoramos uns 3 minutos. E a gente vai chegar em casa e falar pra vocês, demorou? Música Chegamos em casa, galera, e explicando rapidinho aqui por que a gente não gravou tanto lá na TG Max. Começou a doer meu pé. Do nada, desde a hora que eu entrei no Uber. Aliás, desde a hora que eu acordei hoje. O pé não estava tão inchado, mas os ossos estavam doendo. Então a gente não sabe se realmente é gota agora, porque o remédio não funcionou de ontem pra hoje. Enfim, em breve você vai estar marcando um médico, né? Exato. Na segunda-feira, que é o primeiro dia útil, eu vou ligar para o plano de saúde. Vou pedir uma lista de médicos aqui em Nashville que o plano de saúde vai pagar. E depois vou ligar para algum médico. Mas se você ver que tem alguma com o nome de Jennifer Aniston, você pode marcar. Só que não. Tô brincando. O que importa é ver logo essa situação. E doou muito para depois ir até o cinema, mas eu não queria estragar o rolê da minha gordinha. E foi muito legal, foi muito divertido. E vamos lá. O que a gente achou do terceiro, meu malvado favorito 3? Não tem spoilers, ok? A gente não fala spoilers. A gente odeia spoilers. Eu sei que tem muita gente que gosta, que assiste, mas grande parte não gosta. Assistimos esses últimos dois dias, o primeiro e o segundo. A gente gostou bastante. Eu já tinha assistido. Mas vamos lá, você primeiro. Eu adorei. Assim, eu ri alto. Muitas vezes. Mais que as crianças. Sim. Eu... Às vezes, eles nem estavam contando uma piada ou fazendo uma brincadeira. Eu simplesmente comecei a rir. Porque tudo eu achei extremamente engraçado. As roupas. Os rostos. Assim, o jeito que os personagens andam. Tipo, tudo. Eu amei. Amei. E de 0 a 5 pipocas, eu dou 10. Bom, eu assim, vamos lá. Eu... Dos dois, do 1 e do 2, eu tinha gostado muito mais do primeiro. Dois, eu não gostei tanto, assim. O 3, eu achei sensacional, cara. De começo ao fim. Muitos pontinhos, assim, engraçados e divertidos. Assim como foi o primeiro. Muitas referências de alguns filmes que eu percebi. E também... Algumas brincadeiras relacionadas aos personagens dentro do filme. Com umas placas, algumas coisas assim. Achei legal também. E eu vou falar pra vocês. Dos três vilões, que todos tem um vilão. Pra quem já assistiu o 1 e o 2 sabe disso. Eu achei esse do terceiro filme o melhor dos três. Sim. Muito, muito engraçado. Eu achei o melhor mesmo. Tanto a história do personagem e tudo mais. Achei muito mais divertido. O estilo, né? O estilo dessa pessoa foi, assim, hilário. Quem gosta de música vai adorar ele. Minha nota, galera, de 0 a 5 pipocas, eu dou 5 também. Então é isso, galera. Não se esqueçam de deixar aquele grande like. Porque fortalece muito o canal. E, gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Deixar nos comentários. Hashtag minhos. Deixa aí o que vocês estão achando dos vídeos e tudo mais. E tá aparecendo também o logozinho aqui pra vocês. Se inscrevam que a gente tá rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo na tela os dois últimos vídeos do seu canal que são show de bola. Assistam. Assista que tá bem divertido porque até o YouTube ferrou o nosso último vídeo, tá bom? Valeu, YouTube. Tamo junto. Misturado. E tchau. E tchau.